Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audio Livro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o capítulo 8 do livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Vamos à leitura. Capítulo 8 No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me noutro aspecto. Conheceram o interessante com as seduções do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosidade e receio. Conheceram o insípido e banal como os mistérios resolvidos, caiado de tédio. Conheceram o agora intolerável como um cárcere, murado de desejos e privações. Desenvolvido à força e habilitado no torvelinho moral do internato, aproveitaram os dois meses de feriado para espreitar a animação da vida exterior. A sala, a sociedade, os negócios da praça pública, que na infância são como contatos de nevoeiros resvalando pela imaginação, que nos despertam com um estardalhaço de pesadelo, que fogem, que se somem, deixando-nos readormecidos no esquecimento da idade, ao tempo em que preferimos das soireus bons bocados, das toaletes os laços de cores rútilas, ignorando que há talvez na vida alguma coisa mais açúcar que o açúcar, e que o toque macio pode uma vez levar vantagem à coloração fulgurante, quando invejamos das posições sociais modestamente o garbo de faetonte nos carros de praça ou a bravura rubente de umas calças de grande uniforme, sem saber que as ambições vão mais alto e que há mais comendadores. O movimento do grande mundo não me aparecia mais como um teatro de sombras. Comecei a penetrar a realidade exterior, como palpara a verdade da existência no colégio. Desesperava-me, então, ver-me duplamente algemado à contingência de ser irremissivelmente pequeno ainda e colegial, colegial quase calceta, marcado com um número, escravo dos limites da casa e do despotismo da administração. Havia a escassa compensação dos passeios. Uniformizava-se de branco o colégio como para as festas de ginástica, com os gorros de cadarço e saíamos a dois, a quatro de fundo, tambores, clarins à frente. No ano anterior, os passeios tinham sido insignificantes, marchas alegres pelo rabalde. Vinham ao peitorio as mocinhas e nós todos, anjos de militarismo, despendíamos elegância prodigamente. Eram melhores as excursões à montanha. Subíamos aos dois irmãos, caminho do Corcovado, marchávamos até a caixa d'água. Aí, debandávamos na ameníssima chapada. Os passeios eram depois do jantar. À noitinha, voltávamos, dando balanço às notas de sensações. Um deslubramento verde de floresta, um retalho de afogueado crepúsculo, um canto de cidade ao longe diluído em fumaça cor de pérola. Ou o olhar de uma dama e o sorriso de outra. Projetis inofensivos de namoro, que na hipótese de andar a gente em forma, tem o efeito da incerteza. Se vem expressamente a nós, se é o vizinho, e a nós apenas por uma casualidade de ricochete. O ciúme eterno dos serra-filas que a Praia Vermelha conhece. Os novos passeios foram mais consideráveis. Primeiro ao Corcovado, assalto ao gigante, hoje domado pela vulgaridade da linha férrea. Às duas horas da noite, troaram os tambores como em quartel assaltado. Os rapazes, que mal havíamos dormido, na excitação das vésperas, precipitaram-se dos dormitórios. Às três e pouco estávamos na serra. Aristarco rompia a marcha, valente como mancebo, animando a desfilada como Napoleão nos Alpes. Passeio noturno de alegria sem nome. As árvores beiravam a estrada de muros de sombra num e no outro ponto, rendada de frestas para o céu límpido. No caminho, trevas de túnel e a agitação confusa das roupas, malhada a esmo de placas de luar brando. Reptio imenso de cinza e leite em vagarosa subida. Que sonho de cócegas experimentaria o colosso na dormência de pedra que o prostrava ainda, espesinhado pela invasão. Subíamos. Pelas abertas do arvoredo devassávamos abismos. Ao fundo, a iluminação pública por enfiadas como rosários de ouro sobre veludo negro. À boa altura, acampamos para o café. Criados que nos precediam, como o farnel, improvisaram um balcão e nos serviam sucessivamente na ordem da forma. Felizes alguns, conseguiram uma gota de fino porto, mais quente que o café, reforçando com um banho interno de conforto contra a umidade da altitude da hora, inflamando a coragem como um ponche, avivando a alegria como um brinde de fogo. O espaço aparecia mais claro sob a renda das ramas. As últimas estrelas por entre as folhas emurcheciam como jasmins e fechavam-se. Aristarco deu ordens à banda. A subida recomeçou em festa, um dobrado triunfal rasgou o silêncio das montanhas espavorindo a noite. O bombo de Rômulo trovejou robusto com imensa admiração da passarada que o espiava, metendo o bico à beira dos ninhos, que o cobiçava talvez para genro, aturdindo os ecos com um repente brutal de alvorada. Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares. Apostava-se a ver quem primeiro cansava. Ninguém cansava. Cada avanço da luz no espaço era como um excitante novo para a jornada, suavizando a doçura do alvorecer todo o esforço da ascensão. Quando a música parava, ouvíamos na alvenaria do grande encanamento, pelos respiradouros, as águas do Carioca, siciando queixas poéticas de Nayade emparedada. Avistávamos por hiatos de perspectiva a Bahia, o oceano vastamente desdobrado, em chamas, extenso cataclismo de lava. No planalto do Chapéu de Sol, paramos. O diretor convencionou que, ao sinal de debandar, assaltaríamos na carreira o espigão de granito, empinado à extrema do monte. A rapaziada aclamou a proposta e, com um alarido bárbaro de peleja, arrojamos-nos à conquista da altura. Chegou na frente o Tonico, meninote nervoso de São Fidelis, especialista invicto da carreira, corredor de prática e princípios, que, de cada exame da instrução pública, fugia duas vezes a chamada, entendendo que a fuga é a expressão verdadeira da força e a bravura uma invenção artificial dos que não podem correr. Rômulo fez asneira de tentar o espigão. Ficou a meio caminho, sufocado, inanimado, roncando por terra. Almoçamos às dez horas, cada um para seu lado, depois da distribuição frugal do mantimento. Fartos de paisagem, formamos para a descida. Descida penosa. Tínhamos imprudentemente esgotado as forças na folgança. A marcha de volta foi uma miséria. Formamos ainda, mas já não havia quem olhasse para o alinhamento. As correias frouxas escapavam à cintura, as blusas às correias, os pés cambavam mal equilibrados no calçado, bambeavam os joelhos passadas de bêbado. As crianças adiante voltavam os olhos dolorosamente para o diretor, segurando-se uns aos outros pelos ombros, seguindo em grupos atropelados como carneiros para matança. Aristarco, tão lépido como na subida, estimulava o seu povinho, chasqueando com padecidas ironias. Quis recorrer ao estimulante da música. Os músicos derreados haviam deixado os instrumentos na carroça da matalotagem que vinha longe. Nem tambores, nem clarins. Apenas Rômulo, atrás de todos, trazia o bombo de roldão pela estrada como uma pipa. Por maior tormento, fundia-se a soalheira em chumbo ardente sobre nós, acendendo reflexos insuportáveis na areia da estrada, enquanto reverberava o dia lá embaixo, sobre as casas, pelos jardins, nublados de vaporização de estio, sobre a vegetação das montanhas, a florescer das tristes flores da paixão da Aleluia. Voltávamos de um dia alegre como soldados batidos. A ordem de marcha decompôs-se aos poucos. Quando chegamos ao rio comprido, íamos por bandos dispersos, arquejantes, os de maior fôlego na vanguarda. Depois, em cauda interminável, de alquebramento, os mais fracos, até aqueles que ficavam pelo chão como enfermos, e que os inspetores buscavam como gado perdido. No portão do Ateneu, mãos, as cadeiras, dentinhos brancos à vista, esperava nos Ângela, fresca e forte, e recebia com uma vaia de risadas aquela entrada de vencidos, homens e moços. Quando, tempos passados, anunciou-se o grande piquenique ao Jardim Botânico, certo não foi objeção à lembrança deste descalabro de fadiga. Tínhamos almoçado na montanha. Tratava-se agora de ir jantar ao jardim. Prontos. Ao meio-dia, apeava o Ateneu dos bondes especiais à porta do grande parque. Atravessamos cantando um dos hinos do colégio às arcarias elevadas de palmas. Junto ao lago da avenida, debandamos. No bosque dos bambus, à esquerda, estavam armadas as longas mesas para o banquete das quatro horas. Graças à vontade dos pais, prevenidos oportunamente, vergavam as tábuas sobre cavaletes ao peso de uma quantidade rabelaisiana de acepipes. À parte, em cestos no chão, amontoavam-se frutas, caixas e frascos de confeitaria. Era por um desses dias caprichosos, possíveis todo ano, mais frequentes de verão, em que as bátegas de chuva fazem alternativa com as mais sadias expansões de sol, deliciosos e traidores, em que parece a alma feminina se faz clima com as incertezas de pranto e riso. Choveram uma vez ao partirmos, outra vez em viagem. Havia no jardim muita umidade na relva e sob as folhas caídas. Às alamedas de mais sombra, via-se a areia crivada recentemente dos pequeninos frutos que cava o gotejar do arvoredo. Mas eram tão claros os trechos de bom tempo, no intervalo dos nimbos, que não podiam apreensões de aguaceiro entibiar a franqueza de alegria a que estávamos preparados. A rapaziada dispersou-se pelos gramados para a montanha, para os canaviais e pomares de ingresso vedado. Alguns, munidos de anzóis, acocoravam-se à beira do açude como batráquios, enquanto esperavam que picasse a probabilidade difícil de um peixe. Os de espírito calmo buscavam sítios de soledade, iam passear a cisma silenciosa. Os sentimentais com o instinto dos fotógrafos paisagistas ensaiavam, comparavam, aplaudiam os melhores pontos de vista, ou simplesmente dois a dois íntimos seguiam para longe, braços pela cintura, balbuciando diálogos lentos. Os menores corriam, armando animadíssimos brincos, atiravam-se às borboletas, iam pelos cursos d'água canalizada através do parque, perseguindo a fuga de um graveto trépido, inalcançável na evasão rápida da linfa. Nos enredamentos obscuros do parque, exatamente onde o artista grego incluiria um sátiro, podia se surpreender sobre uma blusa o confiado abandono bucólico de outros colegas. De quando em quando, um sinal de clarim. Tocava-se a reunir e fazia-se a distribuição das glodices. Muitos não compareciam. Às quatro horas, a banda de música assinalou com o hino nacional o grande momento da festa campestre. De todos os pontos do jardim, começaram a chegar magotes pressurosos de uniformes brancos. Os vigilantes enérgicos regularizavam a ocupação dos lugares. Ao correr da mesa, fechou-se o bloqueio ameaçador de dentaduras. No centro, alinhavam-se as peças sem conta, frias, sem molho, apetitosas, entretanto da cor tostada e do aroma suculento. Os garfos agitavam-se inimigos, amolavam-se os trinchantes nas mãos dos copeiros. Obrigados a uma sobranceria estoica de filósofos, depois da aprovação definitiva do forno, nem os perus, nem os leitões, nem os tímidos frangos mostravam a perceber-se da situação arriscada. Os frangos de pernas para trás, sobre o dorso, cabeça escondida na asa, pareciam dormir sonhando o calembur das penas perdidas. Os redondos barucos, encouraçados na bela cor de torresmo, serviam-se dos olhos de azeitona para não mais ver as seduções mentidas da existência, empenhados em ensinar aos homens como se leva a cabo o suplício culinário dos palitos, com a agravante azeda dos limões em rodela. Os perus soberbos até a última e menos filosóficos, prescindiam francamente da cabeça, orgulhosos apenas da vastidão do peito, enfunando a vaidade cheia do papo e pertrofia de farofa. Guarnecendo os assados, perfilavam-se as garrafas pretas desarrolhadas, conglobavam-se montes de maçãs, peras, laranjas, apoiadas às nacionalíssimas bananas, como um traço de nativismo. Os pudins, as marmeladas, as compotas, enchiam os vãos da toalha com um zelo apertado de mediador plástico. Mesmo sem meter em conta as postas de rosbife com que contribuíra Aristarco, percebe-se que era de truso jantar. Quando os rapazes sentaram-se em bancos vindos do ateneu de propósito e um gesto do diretor ordenou o assalto, as tábuas das mesas gemeram. Nada pôde a severidade dos vigilantes contra a selvageria da boa vontade. A licença da alegria exorbitou em canibalismo. Aves inteiras saltavam das travessas, os leitões à unha hesitavam entre dois reclamos igualmente enérgicos dos dois lados da mesa. Os criados fugiram. Aristarco passando sorria do espetáculo como um domador poderoso que relaxa. As garrafas de fundo para cima entornavam rios de embriaguez para os copos excedendo-se pela toalha em sangueira. Moderação Moderação clamavam os inspetores afundando a boca em aterros de farofa dignos do senhor revi. Alguns rapazes declamavam saúdes erguendo em vez de taça uma perna de porco. À extremidade da última das mesas um pequeno apanhara um trombone e aplicava-se muito sério a encher-lhe o tubo de carne assada. Maurílio descobriu um repolho recheado e devorava-o as gargalhadas afirmando que era munição para os dias de gala. Cerqueira ratazana curvado redobrado sobre o prato comia como um restaurante comia 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 como as sarnas como um cancro. Sanches meio embriagado beijava os vizinhos caindo com os beiços em tromba. Ribas de espéptico era o único retraído. Suspirava de longe anjo o que era diante diante dos reprovados excessos da bacanal. Em meio do tumulto ebrifestante ouviram-se palmas. A cabeceira da mesa principal apresentavam-se de pé Aristarco e o impertigadinho e cúprico professor Venâncio. Era poesia. Venâncio de Lemos costumava improvisar mais ou menos previamente estrofes análogas nas festas campestres. Outros professores que tinham concorrido ao piquenique davam-se a fã na grosseira de jantar. Ele não. Havia um quarto de hora que andava misteriosamente por uma leia de bambus esfiapando as barbicas a gaforinha palpando a testa arrancando inspiração ao couro cabeludo passando nervoso repassando espiado furtivamente pela nossa admiração. Ninguém ousava cercar-se temendo perturbar a elaboração do gênio. Muchochos adoráveis das brisas que andais pela mata gemedoras fontes que desfiais a toas lágrimas de vossos penares amáveis sabiais cantores que viveis de plantão na palmeira da literatura indígena sem que vos galardoie uma verba da secretaria do império vinde comigo repartir o segredo do vosso encanto. Sedutoras rolinhas um pouco da vossa ternura vive dos colibris a mim que sois como os animados tropos no poema frondoso da floresta e as inspirações vieram. Primeiro cerimoniosamente à altura volteando espirais de urubu sobre a carniça depois de chofre caindo-lhe as bicadas sobre o estro o estro entorpecido acordou fez-se hipógrifo um asno morto o poeta foi registrando as estrofes quadras de rima fácil de particípios espancados pelo camartelo contundente dos agudos assustou em toda linha o furor gastronômico dos rapazes ficamos a ouvir surpresos murmuraram as brisas as fontes correram tomaram a palavra os sabiás surgiram palmeiras em repuxo houve revoadas de juritis de beija-flores todas essas coisas de que se alimentam versos comuns e de que morrem a fome os versejadores súbito no melhor das quadras exatamente quando o poeta apostrofava o dia sereno e o sol comparando a alegria dos discípulos com o brilho dos prados e a presença do mestre com o astro supremo mal dos improvisos prévios desata-se das nuvens espessadas uma carga d'água diluvial única sobre o banquete sobre o poeta sobre a miseranda apóstrofe sem culpa Venâncio não se perturbou abriu um guarda-chuva para não ser inteiramente desmentido pelas goteiras e continuou na guarita a falar entusiasticamente ao sol a limpidez do azul não querendo desprestigiar o estimável subalterno Aristarco fingia acreditar no improviso e indiferente deixava cair o aguaceiro as abas do chapéu de palha murchavam-lhe ao redor da cabeça o rodaque branco desengomava-se em pregas verticais gotejantes para os rapazes a chuva foi novo sinal de desordem deixou-se o poeta com a sua inspiração arrebatadora de bom tempo recomeçou a investir aos pratos a abóbada de folhagem que nos cobria em vez de atenuar a violência das águas concorria para fazer mais grossos os pingos pouco importava a filosofia impermeável do diretor servia-nos também de capa que chovesse era o molho dos manjares que nos faltava as frutas lavadas luziam com um verniz de frescura que o próprio outono não possui o vinho estendia-se pela toalha encharcada numa generalização solene de púrpura o banho oportuno do banquete vinha temperar a demasiada aridez das farinhas de recheio acabamos pela sopa descobriu Nearco o penetrante por onde o vulgo principia qual acabávamos ninguém acabou sucedeu que com os fundilhos molhados ninguém quis mais sentar-se girou o atropelo ao redor das mesas os bancos foram repelidos a pontapés repartia-se o doce sem equidade quem não avançava a tempo ficava sem ele dois inspetores João Numa e o conselheiro a pretexto de decidir uma contenda arranjaram-se com uma caixa de pessegada e desapareceram a chuva desculpava a bebida era inacreditável o consumo de brindes brindes aristarco brindes aos companheiros ao silvino ao poeta ao sol aos temporais ao trovão escandinavo inimigos figadais no transporte do prazer reconciliaram-se barbalho saudou-me fogosamente rômulo já tonto afastado das mesas brindava ao copeiro que lhe arranjar uma garrafa depois brindou a noiva o criado bebendo também tocou-lhe o copo como escurecia o diretor fez o clarim chamar a forma debaixo do aguaceiro que não cessava o colégio alinhou-se como bem pôde muitos queixando-se de saúde delicada obtiveram dispensa desta inoportuna disciplina de equilíbrio seguiram adiante para o portão abrigado do jardim após fomos os outros em marcha regular pingando de molhados a fita vermelha dos gorros desbotava-se nos pelo rosto em fios de sangue quando chegamos ao portão já nos esperavam os bondes especiais do outro lado da rua à entrada do conhecido restaurante apareceu a família do Aristarco com alguns professores que lá tinham jantado dona Ema pelo braço do crisóstomo a melica altivamente só e distanciada no colégio tivemos ordem de subir a descanso nos dormitórios preventivo louvável de prudência depois dos excessos e da tempestade sofrida o descanso foi simplesmente um prolongamento da pândega do passeio para cessar a desordem tocou-se a estudo baixamos ao salão geral Aristarco reassumindo a dureza olímpica da seriedade habitual apresentou-se e perguntou asperamente se pretendíamos que a vida passasse a ser agora um piquenique perpétuo na desmoralização tacitamente negamos e a tranquilidade normal entrou nos eixos não sabíamos que a essas horas preparava o segredo da alta justiça uma trama de intrigas que devia estragar em terrores a lembrança do grande passeio a hora a hora da ceia na mesma porta em que se lia a gazetilha das aulas sombrio como nunca vagaroso como os compassos de requiem tétrico como juízo final entrou o diretor pausa preliminar frêmito de sensação pelo refeitório tenho a alma triste começou cavernosamente uma cinta de trovões no horizonte restos da tormenta da tarde faziam fundo as palavras em couro esquiliano tenho a alma triste senhores a imoralidade entrou nesta casa recusei-me a dar crédito rendi-me a evidência com todo o vigor tenebroso dos quadros trágicos historiou-nos uma aventura brejeira uma carta cômica e um encontro marcado no jardim ah mas nada me escapa tenho cem olhos se são capazes iludam-me está em meu poder um papel monstruoso corpo de delito assinado por um nome de mulher há mulheres no Ateneu meus senhores era uma carta do Cândido assinada Cândida esta mulher esta cortesã fala-nos da segurança do lugar do sossego do bosque da solidão a dois um poema de pouca vergonha é muito grave o que tenho a fazer amanhã é o dia da justiça apresento-me agora para dizer somente serei inesorável formidando e para prevenir todo aquele que direta ou indiretamente se acha envolvido nesta miséria tenho a lista dos comprometidos e que negar espontâneo auxílio ao procedimento da justiça será reputado cúmplice e como tal punido este convite era um verdadeiro arrastão remexendo a gaveta da consciência e da memória ninguém havia pode-se afirmar que não estivesse implicado na comédia colegial dos sexos ao menos pelo enredo remoto do ouvir dizer ouvir dizer e não denunciar logo era um crime dos grandes na jurisprudência costumeira a devassa prometida fazia alarma geral como prever as complicações do processo como adivinhar o segredo tremendo da lista aristarco ufanava-se de perspicácia de inquisidor sob a saraivada das perguntas ameaças promessas o interrogado perturbava-se comprometia-se entregava-se e traia os outros nos processos do gabinete os fatos floresciam em corimbo frutificavam em cacho a pesquisa de uma culpa descobria três sem contar as ramificações da cumplicidade de outiva ao retirar-se o diretor deixou na sala uma estupefação de pavor eu particularmente tinha valiosos motivos de sobressalto a guerra latente que já me ligava ao diretor como as conjunções disjuntivas exacerbaram-se como um episódio gravíssimo rompimento decisivo a caminho da biblioteca no mesmo lugar do infeliz encontro com o enorme rômulo achei-me inesperadamente com o Bento Alves as simpatias do excelente companheiro não tinham diminuído durante as férias fora ver-me em casa travando relações com a minha família fui recomendado insistentemente ao amigo que me valesse nas dificuldades da vida colegial contra o constante perigo da camaradagem perniciosa durante o mês de janeiro não nos vimos por ocasião da abertura das aulas notei-lhe um calor novo de amizade sem efusões como dantes mas evidentemente testemunhado por tremores da mão ao apertar a minha embaraços na voz de amoroso errado bisonho desviar dos olhos denunciando a relutância de movimentos secretos e impetuosos às vezes mesmo um reflexo assustador de loucura acentuava-se-lhe nos traços interessava-me aquela agonia comprimida estranha coisa a amizade que em vez da aproximação franca dos amigos podia sim produzir a incerteza do mal-estar uma situação prolongada de vexame como se a convivência fosse um sacrifício e o sacrifício uma necessidade durante os primeiros dias do ano poucos alunos chegados ficávamos horas inteiras em companhia trouxeram-me um presente de livros com dedicatória a cores de bela caligrafia inscrita em rosas entrelaçadas de cromo recordo-me também de um dulcíssimo cofre dourado de pastilhas e outras ridicularias de amabilidade que me oferecia passado de vergonha pela insignificância do obsequio confusamente ocorria minha lembrança do meu papelzinho de namorada faz de conta e eu levava a seriedade cênica a ponto de galanteá-lo ocupando-me com o laço da gravata dele com a mecha de cabelo que lhe fazia cócega aos olhos soprava-lhe ao ouvido segredos indistintos para vê-lo rir desesperado de não perceber uma das irmãs casara no Rio Grande ele mostrou-me o retrato do noivo um par de bigodes negros descaídos com a noiva um rostoval correto e puro o turbilhão nevoento dos véus deu-me um botão de flor de laranjeira que tinham remetido andavam assim as coisas em pé de serenidade quando ocorreu a mais espantosa mudança não sei que diabo de expressão notei-lhe no semblante de ordinário tão bom desvairamento completo apenas me reconheceu atirou-se como fizera rômulo igualmente brutal rolamos ao fundo escuro do vão da escada derribado contundido espancado não descurei da defesa entrevi na meia obscuridade do recanto um grande sapato embolorado lutando na poeira sob o joelho esmagador do assaltante ataquei-lhe a cabeça a cara a boca a formidáveis golpes de tacão apurando a energia de sola ferrada com a onipotência dos extremos Bento Alves deixou-me bruscamente tínhamos lutado em silêncio sem que nada mais se ouvisse do que os encontrões pelo soalho no corredor entretanto vimos Aristarco que chegava como em socorro Bento Alves passou imobilizou-o com um olhar sem vista esgazeado medonho de quem acaba de perpetrar um homicídio e desapareceu trôpego manchado de pó lábios inflamados desordem nos cabelos Aristarco veio sobre mim que explicasse a briga eu estava como um adversário empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros respondi-lhe com violência insolente rugiu o diretor com uma das mãos prendendo-me a blusa a estalar os botões com a outra pela nuca ergueu-me ao ar e sacudiu desgraçado desgraçado torço-te o pescoço bandalhosinho imprudente confessa-me tudo ou mato-te em vez de confessar segurei-lhe o vigoroso bigode fervia-me ainda a excitação do primeiro combate não podia olhar conveniências de respeito esperniei com torcime no espaço como escorpião pisado o diretor arremessou-me ao chão e modificando o tom falou Sérgio ousaste tocar-me fui primeiro tocado repliquei fortemente criança feriste um velho reparei que havia no chão fios brancos de bigode fui vilmente injuriado disse ah meu filho ferir ao mestre é como ferir ao próprio pai e os parricidas serão malditos o tom comovido deste final inesperado impressionou-me até o íntimo da alma estava vencido fiquei por um minuto horrorizado de mim mesmo de volta do aturdoamento achei-me só no corredor a saída dramática do diretor aumentou-me ainda os remorsos houve uma reação de esforço moral e desatei nervosamente em pranto chorei a valer amparando-me ao peitorio de uma janela contava certo com um castigo excepcional uma combinação qualquer do célebre código do arbítrio em artigo cujo grau mínimo fosse a expulsão solene esperei um dia dois dias três o castigo não veio soube que Bento Alves despedira-se do Ateneu na mesma tarde do extraordinário desvario acreditei há algum tempo que a minha impunidade era um caso especial do afamado sistema das punições morais e que Aristarco delegar ao abutre da minha consciência o encargo da justiça e desafronta hoje penso diversamente não valia a pena perder de uma vez dois pagadores prontos só pela futilidade de uma ocorrência desagradável não se duvida mas sem testemunhas o caso morreu em segredo de descrição encontrando-nos eu e o diretor num conchavo bilateral de reserva como se nada houvesse o ressentimento porém devia ser fundo e a perspectiva tormentosa do processo ameaçava-me como em sejo iminente da desforra não foi possível dormir tranquilo a hora do primeiro almoço como prometera Aristarco mostrou-se em toda a grandeza fúnebre dos justiçadores de preto calculando magnificamente os passos pelos do diretor seguiam em guarda de honra muitos professores a porta fronteira mais professores de pé e os B10 ainda e a multidão bisbilhoteira dos criados tão grande a calada que se distinguia nítido o tic-tac do relógio na sala de espera palpitando os ansiados segundos Aristarco soprou duas vezes através do bigode inundando o espaço com um bafejo todo poderoso e sem exórdio levante-se senhor Cândido Lima apresento-lhes meus senhores a senhora dona Cândida acrescentou com uma ironia desanimada para o meio da casa e curve-se diante dos seus colegas Cândido era um grande menino beiçudo louro de olhos verdes e maneiras difíceis de indolência e enfado atravessou devagar a sala dobrando a cabeça cobrindo o rosto com a manga castigado pela curiosidade pública levante-se senhor Emílio Tourinho este é o cúmplice meus senhores Tourinho era um pouco mais velho que o outro porém mais baixo atarracado moreno ventas arregaladas sobrancelhas crespas fazendo um só arco pela testa nada absolutamente conformado para Galã mas era com efeito o amante vem ajoelhar-se com o companheiro agora os auxiliares desde as 5 horas da manhã trabalhava Aristarco no processo o interrogatório com o apêndice das delações da polícia secreta e dos tímidos comprometer apenas 10 alunos a chamada do diretor foram deixando os lugares e postando-se de joelhos em seguimento dos principais culpados estes são os acólitos da vergonha os correus do silêncio Cândido e Tourinho braço dobrado contra os olhos espreitavam-se a furto confortando-se na identidade da desgraça como Francesca e Paolo no inferno prostrados os 12 rapazes perante Aristarco na passagem alongada entre as cabeceiras das mesas parecia aquilo um ritual desconhecido de noivado a espera da bênção para o casal à frente em vez da bênção chovia a cólera esquecem pais e irmãos o futuro que os espera e a vigilância inelutável de Deus na face estranha não lhes pegou o beijo santo das mães caiu-lhes a vergonha como um esmalte postiço deformada a fisionomia a batida dignidade agravam ainda a natureza esquecem as leis sagradas do respeito à individualidade humana e encontram colegas assás perversos que os favorecem calando a reprovação furtando-se a encaminhar a vingança da moralidade e a obra restauradora da justiça não posso atear toda a retórica de chamas que ali correu sobre pentápolis fica uma amostra do enxofre isto porém era um começo conduzidos pelos inspetores saíram os doze como uma leva de convictos para o gabinete do diretor onde deviam ser literalmente ser viciados segundo a praxe da justiça do arbítrio consta que houve mesmo pancada de rígio os condenados negaram depois em todo o caso era de efeito simples consta engrandecido pela refração nebulosa do boato concluída a chamada dos indiciados a sala inteira respirou desafogo no recreio a rapaziada dispersou-se com gritos festivos franco sobretudo estava de um contentamento nunca visto casualmente em liberdade por não ter havido leitura das notas fazia da circunstância uma perraça contra o silvino eu é que sou o mal repetia andando a rodada eu é que sou o bandalho a peste do colégio o mal sou eu só silvino foi gradualmente perdendo a paciência atirou-se por fim ao franco desesperado lançou a terra ameteu-lhe os pés alguns rapazes protestaram com gritos silvino ameaçou fogosos da exaltação desordeira do passeio da véspera que por momentos dominaram o terror do processo reuniram-se em massa contra o silvino um inspetor salvou a força moral refugiando-se no alto da escada e fazendo de cima trejeitos enérgicos com a carteira e o lápis a tardinha em nome do diretor foram convocados a castigo os cabeças do motim eu no meio fomos alinhados vinte e tantos no corredor que partia do refeitório na qualidade de presos políticos vítimas de generosa sedição não nos vexava penitência uns conversavam gracejando outros sentavam-se no soalho junto de mim ficava um armário dos aparelhos escolares revestindo-se a vidraça de uma teia protetora de metal através do arame na última luz vespertina eu espiava lá dentro os queridos planetas de vago brilho como a noite encarcerada ainda por trás do armário havia uma porta conversavam do outro lado na sala de visitas Aristarco e o guarda-livros chegavam-me palavras perdidas de boa família dois um descrédito vão pensar expulsar não é corrigir isso é o menos não há gratuitos sim sim quanto a mim desagradável sempre riscar borra escrita em suma mocidade acabavam de acender a iluminação do ateneu decididamente era um dia nefasto do corredor ouvimos enorme barulho no pátio recomeçavam as vaias protegidos pela noite mostravam-se mais alvoroçados os rapazes era um tumulto indescritível vozear de populace em revolta silvos brados injúrias em que os gritos estrídulos dos pequenos destacavam-se como arestas da massa confusa de clamores os inspetores chegaram aterrados a procurar o diretor mostrando a cara salpicada de verrugas vermelhas adivinhei era a revolução da goiabada uma velha queixa a comida do ateneu não era péssima o razoável para algumas centenas de tolinhos possuía mesmo o condimento indispensado das moscas um regalo mas aborrecia a impertinência insistida de certos pratos uma epidemia por exemplo de fígados guisados o ano todo ultimamente havia três meses a goiabada mole de bananas manufatura econômica do despenseiro aristarco empalideceu de despeito visava-o diretamente a desaforada insurreição e isto no mesmo dia em que fizer espetáculo da justiça tremenda não quis entretanto arriscar o prestígio vímulo no corredor incerto sem sangue mandando que voltassem os bedéis a acalmar torturava-o ainda em cima o ser ou não ser das expulsões expulsar expulsar falir talvez o código em letra gótica na moldura preta lá estava imperioso e formal como a lei prescrevendo a desligação também contra os chefes da revolta moralidade disciplina tudo ao mesmo tempo era demais era demais entrava-lhe a justiça pelos bolsos como um desastre o melhor a fazer era chimpar um murro no vidro amaldiçoado rasgar ao vento a letra de patacoadas aquela porqueira gótica de justiça quando informaram qual o motivo das açoadas saiu-lhe um peso do coração ah tinha um motivo mas aquilo era patota do dispenseiro pedras que lhe atirassem seria pouco mas não tinha culpa era indústria secreta agoiabada de bananas a cineta chamando a ceia pacificou os ânimos espalhou-se que Aristarco rendia-se a revolta e ia falar a mesma porta em que aparecera formidável de manhã surgiu-nos transformado manso liso como a própria cordura e a lealdade altivo contudo quanto comportava submissão mas por que meus amigos não formularam uma representação a representação é um motim reduzido a expressão ordeira e papeliforme qual a necessidade da representação por açoadas tem todos razão perdoa todos mas eu sou tão enganado como os senhores até hoje estava convencido de que a goiabada era de goiaba a verba consagrada é para legítima de campos nesta casa não há misérias quando alguma coisa faltar reclamem que aqui estou eu para as providências vosso mestre vosso pai legítimo cascão de campos aqui tem as latas mais latas leiam um rótulo como podia eu suspeitar enquanto o diretor falava ia-lhe um copeiro amontoando em torno quanta lata vazia encontrou na copa grandes caixas redondas de folha espelhantes como luas com o letreiro em barra Aristarco mirava-se nos luminosos documentos de sua inteireza legítimo cascão legítimo cascão meus senhores garantia tamborilando com os nós dos dedos numa tampa escangalhavam-se as pilhas fragorosamente pelo soalho mas o montão subia em desordem cintilando reflexos amarrotados do gás Aristarco avultava sobre as latas como o princípio salvo da autoridade a justificação era completa mais algumas palavras azeitadas de ternura e todo o ressentimento cedia e nós saudávamos o diretor grande ali como sempre sobre o chamejamento do Flandres espero que vocês tenham gostado deste conteúdo obrigada por sua companhia e até a próxima leitura tchau 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 tchau